E neste sábado a população de Taiwan vai às urnas para definir quem será o presidente do país. O resultado da eleição pode complicar as relações entre Estados Unidos e China, duas das maiores potências do mundo. E isso também impacta a geopolítica mundial. O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou durante um discurso de Ano Novo que a reunificação da China com Taiwan é inevitável. A China considera Taiwan uma província rebelde e defende o princípio de uma só China. Os Estados Unidos afirmaram que estariam dispostos a usar força para proteger Taiwan em caso de uma invasão chinesa à ilha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja enviar uma delegação a Taipei após as eleições para reafirmar o suporte a Taiwan. A embaixada chinesa em Washington disse ao Financial Times que se opõe firmemente a que os Estados Unidos tenham qualquer forma de contato oficial com a região de Taiwan. E apelou para a administração Biden parar de enviar sinais errados às forças separatistas da independência de Taiwan e abster-se de interferir de qualquer forma nas eleições da região. As eleições de Taiwan estão no radar agro pelos impactos potenciais na geopolítica mundial com uma eventual complicação nas relações entre Estados Unidos e China. Taiwan é considerado um país estratégico já que está próximo de uma importante rota marítima do mundo localizada no mar da China meridional. Especialistas afirmam que um conflito nesta área afetaria o comércio global e, consequentemente, o agro-brasileiro. Além da geopolítica, o tema de Taiwan também importa pelo lado da tecnologia. A ilha é responsável por produzir a maioria dos chips semicondutores mais avançados do mundo, que são utilizados em produtos que vão desde smartphones até veículos elétricos. E na eleição de Taiwan concorrem o atual vice-presidente do país, do Partido Democrático Progressista, que já disse ser um trabalhador pela independência de Taiwan. O segundo é o candidato do Kuomintang, partido da oposição ao governo atual e que defende laços mais estreitos com a China, mas que nega ser pró-Pequim. O candidato da oposição é ex-policial e é prefeito de uma cidade de Taiwan. E o terceiro principal candidato faz parte do Partido Popular de Taiwan e já foi prefeito de Taipei, a capital do país. A gente vai analisar agora as eleições de Taiwan, impactos na geopolítica, na relação entre Estados Unidos e China e para o agro, com Alexandre Coelho, que é doutor em relações internacionais pela USP e especialista do Observa China, que é uma rede independente de estudos sobre o país asiático. O Alexandre conversa conosco direto do Japão. Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao Hora H do Agro. Obrigado, o prazer é meu de poder comentar esses assuntos aí que muito me interessam e também são importantes aí para o Brasil e para o mundo. Alexandre, para a gente também é muito importante, especialmente a nossa audiência do agro, quer saber, quem é o favorito para ganhar a eleição em Taiwan? Olha, de acordo com as últimas pesquisas, seria o William Lai, do partido da situação, que é o Partido Democrata Progressista. Em segundo lugar, aí está o Hu Yuit, do Kuomitang, que, aliás, é o candidato preferido de Pequim. Em terceiro lugar, vem o Kuomitang, do Partido do Povo. Então nós temos uma preferência, ou melhor, uma situação que aponta para a permanência de um candidato no poder, que é favorável à independência de Taiwan da China, é mais separatista, a gente pode dizer isso? É, é interessante notar o seguinte, vamos lá, os três candidatos têm o mesmo discurso de manter o status quo de Taiwan atual, o status quo atual de Taiwan, o que significa? Significa manter a independência de fato, mas não do ponto de vista legal. E, ao mesmo tempo, ao manter a independência de fato, também não realizar a unificação com a China. O que os três, a mudança entre os três, seria como manter isso e como resolver isso? O candidato da situação, de acordo com as pesquisas que está em primeiro lugar, ele prega uma reaproximação, um fortalecimento dos laços com o Japão, com os Estados Unidos e com os parceiros da Europa também. Já os outros dois candidatos entendem que, especialmente o candidato Huomitang, o Hu e o Yi, ele entende que seria interessante reaproximar, reestabelecer o diálogo com Pequim. Porque desde a última eleição, em 2016, em que foi eleita a candidata mais pró-independência de Taiwan, a atual presidente, a Tsai, não se tenha mais os diálogos ou a via de diálogos aberta mais como antes. Então, o candidato Huomitang prega o reestabelecimento do diálogo com a China. Já o candidato William Lai, ele prega a reaproximação, não, o fortalecimento com o Japão, Estados Unidos e países da Europa. Alexandre, as eleições em Taiwan, na sua perspectiva, já estão complicando a relação entre Estados Unidos e China? E a minha pergunta tem como base uma posição que a gente viu por parte da Embaixada da China em Washington, dizendo que se opõem firmemente a que os Estados Unidos tenham qualquer forma de contato oficial com a região de Taiwan e ainda apelaram para a administração de Biden parar de enviar o que chamaram de sinais errados às forças separatistas de independência de Taiwan. Qual a sua avaliação? Olha, vamos lá. O que que acontece? As relações entre Estados Unidos e China estavam num crescente, do ponto de vista negativo, num crescente de retóricas inflamadas, retóricas de guerra, especialmente até o final de 2002, começo de 2023. Até então, os dois países começaram, tentaram iniciar aí diálogos e encontros para realizar uma distensão das relações, especialmente depois do encontro na PEC e também entre outros diálogos aí, outras conversas entre... e as visitas, por exemplo, da Janet E. Ellen a Pequim e do secretário de Estado, Anthony Blinken, a Pequim. Uma distensão. O que acontece com a eleição e especialmente o candidato da situação ganhar é que realmente você vai ver um aumento novamente, quase que uma neutralização aí desse processo de distensão, você vai ver novamente um aumento dessas retóricas inflamadas dos dois países. Mas isso não vai, na minha opinião, não significa ainda que haverá um conflito militar, um conflito armado, mas sim a manutenção dessas retóricas inflamadas, retóricas de guerra. Interessante. Então, você não vê Taiwan no centro de uma guerra eventual, de um conflito mais direto entre Estados Unidos e China em 2024? E isso tem alguma relação com as eleições dos Estados Unidos? Porque a gente tem hoje o comando de Biden e a gente tem uma perspectiva de que a eleição fique entre Trump e Biden. A depender de quem assumir a liderança da principal economia do mundo, a relação com Taiwan também pode mudar? Sim, vamos lá. Com certeza, nós temos aí que avaliar duas variáveis, né, que são muito importantes. A eleição em Taiwan, obviamente, que é o que a gente já está avaliando, e a eleição dos Estados Unidos no final do ano. Essa eleição é muito importante. Se Trump ganhar, de acordo com Trump, em discursos passados, na época em que ele era presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele dizia que Taiwan havia obtido, digamos assim, talvez ilegalmente ou obtido, digamos, entre aspas, roubado a tecnologia de semicondutores dos Estados Unidos. Outro, de acordo com outro discurso do próprio Trump também, ele não via nenhum benefício em exportar armamentos para Taiwan e também nenhum benefício em defender Taiwan em caso de um conflito. Então, o que acontece? Dependendo das eleições dos Estados Unidos, de quem ganhar, a China não vai precisar considerar o fator, ou não considerar, mas diminuir o fator Estados Unidos, em caso Xi Jinping resolva realizar uma reunificação com Taiwan de forma mais assertiva ou à força. Ou seja, acredito eu que China deve calcular ainda muito bem, do ponto de vista geopolítico, as informações e o que deve ocorrer nos Estados Unidos até o final do ano. É óbvio que a gente não pode aqui cravar, ou escrever na pedra, digamos assim, que não vai haver guerra ou que haverá um conflito. Mas a gente tem algumas tendências. De acordo com algumas declarações do representante do Ministério do Exterior da China, recentemente, eles disseram que não pretendem entrar em conflito com os Estados Unidos e que a preferência da China é se reunificar com Taiwan, mas de forma pacífica e não de forma conflituosa. Por outro lado, acabei de verificar aqui recentemente uma notícia de que a China deve partir para um conflito, caso, dependendo do resultado das eleições. Então, você tem aí sempre discursos que levam um lado ou ao outro. Interessante. O que você está dizendo para a gente em outras palavras, e me corrija se não for isso, é que a eleição dos Estados Unidos, uma disputa hoje que se coloca entre Biden e Trump, pode postergar uma tomada de decisão da China em relação a Taiwan, porque a depender do candidato que liderar a economia norte-americana, a gente vai ter uma ou outra atuação. Vale lembrar para a nossa audiência que a administração Biden, ela tem suportado Taiwan com o envio de recursos militares recentemente, né? E você disse que a postura do Trump seria uma posição diferente dessa. Também a gente vai analisar isso de perto, afinal de contas, Trump tem uma retórica anti-China. E isso, para a gente, é muito importante do ponto de vista do agro, que é onde eu gostaria de focar com você agora. A gente está aqui olhando para Taiwan num programa especializado em agronegócios, porque a gente tem interesse na geopolítica mundial, porque isso impacta diretamente no nosso comércio agrícola, e também na tecnologia, já que Taiwan tem um grande peso nesse setor. Qual é a sua visão? Olha, realmente, vamos avaliar o que Xi deve fazer caso, dependendo de quem vai ganhar, né? Amanhã. Então, a gente deve, amanhã, eu digo dia 13, né? Então, nós devemos aí verificar quais serão as reações do presidente Xi Jinping e quais as reações, talvez, da política interna. Porque a política interna determina a política externa de um país. Então, caso Xi Jinping veja nisso mais um desafio à manutenção de Taiwan de forma independente, ele deve aumentar a sua retórica. Quais seriam os impactos aí para o agro, né? Do ponto de vista prático, acredito que não seja, talvez seja neutro, tá? Porque a China é muito pragmática. Então, se ficar só no plano da retórica, pelo menos até o final do ano, se os Estados Unidos não tomar nenhuma medida do ponto de vista de taxação de importação de produtos chineses, né? Porque se os Estados Unidos tomar algumas atitudes retaliatórias do ponto de vista comercial, como taxação de produtos, aumentar a taxação de importação de produtos chineses, por exemplo, como ele já fez com relação à importação de aço, aí sim terão impactos positivos, por exemplo, para o agro brasileiro. Por quê? Porque a China deve procurar aumentar o seu consumo, ou melhor, aumentar as importações de commodities brasileiras e de outros países, de outros players no mundo. Isso pode beneficiar o Brasil. Mas o país tem que estar pronto para isso, né? Por exemplo, com relação a gastos, com relação a transporte, exportação, qualidade de produto, enfim, uma série de outras coisas. Se o país estiver preparado e dependendo de quais serão as atitudes aí tomadas pelos Estados Unidos ou pelo presidente Xi Jinping, realmente pode ser benéfico para o Brasil. Mas sempre lembrando que a China é muito pragmática. Mesmo em situações de conflito ou como essas atuais, em que tem a possibilidade do candidato a situação ganhar, a China vai continuar importando produtos dos Estados Unidos, desde que os preços estejam de acordo e a qualidade, enfim, uma série de outros itens estejam de acordo. Muito bem. Alexandre Coelho, doutor em Relações Internacionais pela USP, especialista do Observa China, falando conosco direto do Japão. Muito obrigada pela análise em relação à eleição de Taiwan, impactos na geopolítica mundial, relação entre Estados Unidos e China e o agro. Fique convidado para voltar mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada a você, Alexandre. Obrigada.